Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Está começando mais um vídeo aqui no canal e se você é novo ou novo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Fique aí à vontade, vai se inscrevendo, ativa também o sininho de notificação para não perder nada do que eu postar aqui. Deixa também o seu like aí para estar ajudando na divulgação desse vídeo e do canal e me siga também pelas minhas redes sociais que vai estar passando aí embaixo. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma receita aqui de macarrão com frango, né? E vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Vou acrescentar aqui frango desfiado, aí você coloca a quantidade que você quiser. Vou deixar fritar aqui primeiro. Já tem sal aqui no frango, mas só que eu vou ir adicionando um pouco mais no tempero depois que já tiver ficado pronto. Agora que já dei uma fritada no frango, eu vou jogar aqui cebola. Vou jogar também um pouco de alho, não vou usar esse aqui todo, vou usar só um pouco. Vou acrescentar também tomate. Pimentão. E milho verde, não vou colocar tudo também, vou usar só metade. Porque senão vai ficar muito. Mas aí você usa de acordo com o seu gosto. Aí eu vou acrescentar aqui, gente, um pouco de orégano. Vocês acrescentam o que vocês gostarem aí, vou dar preferência de vocês. Chimichurri. E vou acrescentar também um pouco de urucum ou páprica, como algumas pessoas conhecem, ou colorau. Para dar uma corzinha. E vou colocar também um pouco de sal. Para poder dar uma ajustada no tempero, né? Que eu coloquei no frango, mas eu creio que não foi suficiente. Aí, gente, eu vou acrescentar agora molho de tomate. Eu vou estar usando esse aqui de sabor de manjericão, porque eu gosto de usar ele para massas. Vou acrescentar uma quantidade aqui razoável. Vou mexer um pouco. E vou colocar água. E deixar cozinhar aqui por aproximadamente 3 minutos. E se você tiver coentro, você pode estar colocando também. Mas no meu caso eu não tenho, então vai ficar só esses temperos aqui mesmo. Aí você coloca a quantidade de água de acordo com o seu recheio aí, né? De acordo com o seu frango. Deixa cozinhar tampado. E quando estiver pronto, é só juntar o macarrão. Aí, gente, aqui já tem o macarrão cozido. A massa que eu vou estar utilizando hoje é o penne. Aí quando o molho estiver pronto, eu vou só jogar ele aqui dentro e misturar. Estou indo trabalhar agora, gente. E aí o molho está ali terminando de cozinhar, né? E aí o meu esposo que vai finalizar o vídeo, ele vai mostrar para vocês quando o molho estiver pronto e vai acrescentar o macarrão, né? Então, fique aí com o resultado final. Tchau. 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 Tchau.